Surpresa! Focado, Ronaldo! Tendo a cena do real... Três jogos ainda, na final vai meter o Cascão. Ô Ronaldo, a gente vai trazer a máquina, você vai fazer nele o Cascão. Não, depois, depois do título. Ah, deu o EXA, no EXA. Não é? Vamos dar brecha pros haters não. E aí? Vamos mais, cara. Vamos, então. É aqui. Pô, não vai mostrar nada, pô. Relaxa, relaxa. A primeira vez que eu te vi foi aí.